Ratinho acusa Luciano Huck de copiar quadro de seu programa, eu que inventei! Aliás, eu quero mandar um abraço para o Luciano Huck, Luciano Huck está copiando um quadro nosso, esse quadro aí eu fiz no meu programa, ele vai fazer no domingo, esse programa, esse quadro foi eu que inventei, você quer copiar, copia, mas pede para mim, pede, eu deixo, Luciano, se você pede, eu deixo, não fica feio, entendeu? Porque quando eu copio os outros eu aviso, vou copiar vocês, você vai colocar um negócio que eu criei sem me avisar, Luciano Huck, eu vou querer, como é que chama? ROT! ROT! Direito Autoral! ROT! Ratinho acusou Luciano Huck de copiar um quadro que ele havia criado, o apresentador do SBT acredita que O brasileiro precisa ser estudado, a tração do domingo com Huck, anunciado no último domingo, dia 27, é muito parecido com o conteúdo que ele mesmo já exibiu em seu programa, eu que inventei, declarou. Antes de mandar o recado a Huck, Ratinho usou a frase, agora a NASA vem, que é bastante popular nas redes sociais. O termo é utilizado frequentemente em legendas e títulos de vídeos, que mostram gambiarras e truques dados por brasileiros em utensílios domésticos e veículos. Caso de um motor de carro usado como churrasqueira ou de um banco amarrado à cintura de uma pessoa, por exemplo. Isso remete ao fato de que as invenções terem tecnologias tão inusitadas que a NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos, deveria estudá-los. No quadro Jornal Rational, Ratinho costuma mostrar vídeos curiosos da internet. E a assistente de palco, Milene Pavouro, apresenta dicas de sua mãe, algumas delas nesse estilo de gambiarras, para resolver problemas caseiros. O novo quadro do Domingão com Huck, por sua vez, se chama O Brasileiro Precisa Ser Estudado, apresentado por Lívia Andrade. Ele bebe da mesma fonte. A ideia é descobrir vídeos curiosos da internet, de pessoas que construíram bugigangas com funcionalidades específicas, para facilitar atividades do cotidiano. A ex-SBT faz narrações bem-humoradas para os vídeos, que, segundo ela, são estudos sobre os brasileiros e suas peculiaridades. Legenda por Sônia Ruberti